Música Nesta data especial, cumprimentamos a todos que fizeram e fazem parte da história dos 62 anos da nossa ASCAR. A ASCAR, que juntamente com a EMATER, tem um papel fundamental para o desenvolvimento e o crescimento das comunidades e municípios através do setor primário. Nossos agradecimentos ao quadro de empregados, que são incansáveis no seu dia a dia, levando a assistência técnica e a extensão rural para todos os rincões do Rio Grande do Sul. Reconhecemos e agradecemos também o apoio sempre recebido de toda a sociedade gaúcha, que reconhece na EMATER uma entidade parceira na construção de programas e projetos voltados especialmente ao meio rural. Enquanto diretoria administrativa, temos muito presente nossa responsabilidade de trabalhar incansavelmente para dar continuidade a este belo trabalho e fortalecer cada vez mais a extensão rural como política pública, com qualidade e resultados. Legenda Adriana Zanotto